Hora de conexão up no área, claro que eu estou aqui com a Silvia e hoje Silvia a gente vai falar de um assunto que é bem relevante, não é? Sim, tudo bem? A gente vai trabalhar, vai falar hoje um pouquinho da diferença do que é uma produtora e uma agência de modelos. Pois é, as pessoas não sabem muito bem estabelecer essa diferença, não é? O que acontece assim, né Carmen? As pessoas, muitos participam de um evento e entendem que a partir dali eles já vão ser apresentados para um comercial ou para uma propaganda. E na verdade eles participam do evento, são apresentados para as agências e daí sim, quando eles entrarem na agência é que eles vão ser encaminhados para algum trabalho. Claro, a agência que tem que se interessar pelo candidato, não é? Isso, é muito importante assim, o modelo ele pode chegar direto na agência, ele também pode chegar através de uma produtora, que a gente chama os eventos, né? Sim. Então o modelo na produtora, o que é a diferença do trabalho? Na produtora eles tem aula de passarela, eles tem o desfile, que é um evento para a apresentação para as agências. Sim, eles vão muito mais preparados para a agência. E nós também, e nós na agência a gente também prepara o modelo, mas a gente não tem essa parte do desfile, da apresentação. Porque o nosso produto é o modelo e o nosso objetivo, o foco da agência é apresentar o modelo ao cliente, ao trabalho, ao comercial. Então tem um pouquinho de diferença. Tá, então como é que é a logística, Silvia? A produtora procura vocês para pedir o cliente de vocês. Isso? É, essa é a forma da, diferente, são duas produtoras, né? Existe a produtora que faz o evento a fim de apresentar o modelo para a agência. Tá. E existe a produtora que contrata a agência para fazer o comercial. Então são duas coisas totalmente diferentes. Nesse caso, produtora que dá curso para o modelo e produtora que contrata a agência para fazer os comerciais. Essa parte não pode concluir. E com a tua experiência, Silvia, o que é que tu indica para as mães? Para aquela mãe que quer colocar o seu filho ou a sua filha para fazer propagandas, para fazer esse tipo de trabalho? Ou então pessoas, porque também não tem idade. A gente fala em criança, mas não tem idade, não é? Porque precisa pessoas de todas as idades. Eu indico que se a mãe tem interesse em participar de um desfile, né? De um evento em si, de ver o seu filho numa passarela, somente para apresentação para as agências, procure a produtora. Se o objetivo da mãe é bem claro que ela está buscando esse ramo, essa área, para que o modelo faça um comercial, faça uma propaganda, procure a agência. Porque qualificar e preparar, as duas empresas vão, tanto a agência quanto a produtora. Mas a parte do desfile em si é a produtora que vai ter. Perfeito. Perfeito. E a gente, eu queria saber um pouquinho mais, Silvia, eu acho que é também curiosidade dos nossos telespectadores. Mulheres assim, mais maduras como eu, que teriam interesse em participar, qual é o caminho que elas têm que tomar? A gente adora esse perfil. Mulheres, homens, senhores, senhoras, deficientes, trans, a gente tem trabalhado bastante. Então, caso esses perfis queiram entrar na agência, nos mandem uma mensagem aqui pelo Whats, ou acessem o Insta da agência, nos mandem uma mensagem. Isso, porque a gente vai passar o procedimento de avaliação da agência. Não precisa já ir com o book, nada. Não. É só se apresentar. Isso, nessa apresentação, a gente chama de avaliação. Então, a gente vai avaliar o perfil, vai pedir fotos, vai pedir um vídeo de apresentação para analisar a fotogenia, a desenvoltura. E daí, em diante, a gente vai passar o que o modelo, o que o candidato, a mulher, o homem, a senhora, a senhora, devem fazer para entrar na agência. Esses, então, são os requisitos básicos, não é? Não é nem a beleza, é a fotogenia e a desenvoltura. São os requisitos básicos para a gente se apresentar. Exatamente. É isso aí, gente. Semana que vem, é claro que tem mais conexão Up por aqui, mas conheça mais sobre a proposta da Up Models, através do Insta, entrando em contato com eles, e quem sabe essa vai ser uma outra fonte de renda para você.